Música com qualidade, Paulinho Rocha Não, não vai embora, por favor, fique comigo Te amo tanto e não mereço esse castigo Preciso tanto de você, meu grande amor Olha, dependo tanto dos abraços, dos seus beijos Só em seu corpo é que eu encontro os meus desejos Se eu te perder, eu posso até morrer de amor Olha, eu sem você sou como a noite sem luar Sou passarinho sem terninho pra pousar Esses teus olhos me embriagam de emoção Olha, eu só agora te revelo este segredo Outras mulheres não me servem, eu tô com medo Perder você é abraçar a solidão Olha, eu sem você sou como a noite sem luar Olha, eu sem você sou como a noite sem luar Sou passarinho sem terninho pra pousar Esses teus olhos me embriagam de emoção Olha, eu só agora te revelo este segredo Outras mulheres não me servem, eu tô com medo Perder você é abraçar a solidão A solidão Eu sou como a noite sem luar Eu sou como a noite sem luar Obrigado.